Música 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 E não consegui invadir lá no fundo daquela visão Todo mundo inteiro é sempre complicado Todo mundo inteiro, todo mundo inteiro Mas me lembro da verdadeira, me lembro da vida Todo mundo inteiro, todo mundo inteiro Sabia que mais um dia foi passado em vão E não consegui ver Oh, 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 oh Obrigado.